Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em destaque na capa de hoje temos o Sporting Clube de Braga, que demonstrou a sua supremacia guerreira ao vencer por duas bolas a zero o jogo de ontem, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Ainda em destaque, o Bom Jesus apresenta com apoio da Câmara de Braga e do Turismo do Norte uma candidatura de 2 milhões de euros para a sua requalificação. E por fim, as festas da Nossa Senhora da Lapa regressam nos dias 4 a 11 de Agosto para serem novamente ponto de encontro em Arcos de Valdevez. Encontre este e outros destaques do seu Diário do Minho em diariodominho.pt nas redes sociais e na versão impressa em qualquer quiosco perto de si. Obrigada por estar desse lado, tenha um ótimo dia! Obrigada por estar aqui!